Qualidade, tradição e genética roxa. 28 de novembro tem o 12º Leilão Ana Dantas Ranch, edição vaquejada. São mais de 40 lotes com renomadas linhagens do quarto de milha mundial, sendo 24 filhos do roxão com matrizes produtoras de corrida e trabalho para vaquejada. Não dá pra perder. Dia 28 de novembro, sábado, às 18 horas, durante o Potro do Futuro e Campeonato Nacional da BQM em Campina Grande. Transmissão AgroCanal.